Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, eu não pedi tigela, eu pedi. Põe a mão, só pra você ver. Ai, que susto. Põe a mão. Tá o que aí? Tá frio, mas... É a promoção, entendeu? Não é carvão, não. Vê se tá quente. Só vê. Frio, não é frio. É frio. Aqui tem mais de um, então são frios. Toma, vai lá, corre lá. Promoção dos frios aí. Promoção boa, hein? Uau! Vou pegar lá pro senhor. Sim! A balança tá endoidando, é não? Você pediu o meio, né? Ah, tá certo. Toma um suco. Hã? E aí? Promoção. Não, é frio, não é frio, não é frio. Frios. É, você quer o quê? É frio, não tá frio. Ó aqui, não tá... O que que tá escrito aqui? Frio. E aqui é o quê? Cheiro. É fogo. É frio, sempre. É a promoção. Rapaz, tá empalhaçada, né? Meu amigo, a promoção é frio. Só aqui, ó. Tá frio. Não, peraí. Peraí, peraí. Não. Peraí. Ô. Ô. Olha, o frio dá pra você. Olha, o frio dá pra você. Obrigado, querida. Volte sempre, viu? Ué, já pedi, já pedi por aí. A senhora pediu frio. Põe a mão embaixo, põe a mão. Põe a mão embaixo. Mas você vai dar jeito. O que que tá? Não tá frio? É frio, ó. Uau, 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 uau. Que foi? O que foi? Você vem dar jeito pra mim? Não, não é a promoção do Frios? Tá mais jeito, seu cachorro. Ai, seu cachorro. Só não fica nervosa, não. Sabe por quê? Por quê? Porque ali tem uma câmera escondida e a senhora tá no te peguei da rede TV. Aplausos. 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 Aplausos.